O Congresso em Brasília discute ações de saúde voltadas para os servidores do Poder Judiciário. Entre os temas debatidos nesta quinta-feira, estavam assuntos que podem interferir na produtividade do trabalho, como a qualidade do sono. Palestras sobre os desafios à promoção da saúde e os transtornos do sono abriram o segundo dia do 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário no Conselho da Justiça Federal em Brasília. O chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte mostrou aos cerca de 340 participantes do evento os efeitos dos distúrbios do sono no trabalho de magistrados e servidores e como identificar o problema. Para isso deve-se ver o tempo que ela está dormindo, se ela acorda muito à noite, se alguém já reclamou de ronco dela, já foi observado e procurar realmente a assistência de um profissional de saúde que possa avaliar isso para ver se há necessidade ou não de uma investigação maior. Em seguida, houve debates sobre perícia médica, auditorias odontológicas e assédio moral. Durante a tarde, foram mais quatro palestras e três mesas redondas, com temas como planos de saúde, transtornos mentais e gerenciamento de resíduos. O congresso, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Centro de Estudos Judiciais, e que conta com a participação especial do Conselho Nacional de Justiça, tem a diversidade de temas como uma característica. Os temas estão extremamente importantes, todos de uma abrangência muito grande, visando sobretudo o bem-estar físico e mental dos senhores magistrados e servidores. A opinião é compartilhada pelos participantes do congresso. É bastante construtivo, né, e que acho que vai dar para a gente aproveitar bem no nosso dia a dia, no trabalho. Na minha área é uma oportunidade importante para conhecer o que os nutricionistas dos outros órgãos do judiciário estão fazendo, né, o nosso grupo é um grupo pequeno dentro do judiciário, então é importante a gente ter um contato mais próximo e essa é uma oportunidade única. Essa troca de experiência com os demais colegas do país inteiro, que trabalham nos serviços médicos, na área de saúde, nos tribunais, nos tribunais federais, é muito importante porque agrega muito o nosso trabalho, a troca de experiências, onde a gente pode aprender novas técnicas, onde a gente pode desenvolver novos trabalhos, inclusive fazer trabalhos conjuntos com esses outros tribunais, né, para melhoria dos servidores e dos seus dependentes.